Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Connect Shop. Hoje eu vou apresentar para vocês a câmera IP, duas antenas, conhecida também como babá eletrônica. Essa câmera IP, ela tem entrada para microfone, que dá para você estar escutando o som ambiente da câmera. Ela tem saída de alto-falante, deixa eu melhorar aqui para vocês. Ela tem saída de alto-falante, que dá para você mandar uma mensagem de áudio e ela vai ser reproduzida pela câmera. É uma câmera interessante que dá para você estar utilizando como babá eletrônica, dá para você instalar aí na sua empresa. Ela tem esse giro 360, dá para você estar visualizando praticamente todo o ambiente. E ela é conectada via aplicativo. Qualquer lugar que você estiver, dá para você estar visualizando ela através da internet do 4G do seu celular. Aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a conexão, certo? Antes de tudo, deixa eu mostrar para vocês aqui a parte de trás. Aqui tem a entrada RJ45, que é para você estar utilizando o cabo de internet, ligado aí ao seu roteador. Tem a entrada para cartão de memória microSD, suporto até 64GB. Aí dá para você estar armazenando a filmagem no cartão de memória, certo? Lembrando que quando finalizar o espaço do cartão de memória, ele começa a gravar por cima. Ou seja, ele sempre vai estar gravando. Aqui tem um botão reset, que você precisa dessa chave que acompanha também o kit, para você estar resetando ela. Que aí, no caso, você volta às configurações de fábrica. E tem entrada de energia, que ele utiliza o microSD. Que seria aquela mesma conexão dos smartphones, mas aquele mais antigo, né? Que agora está vindo o tipo C. E aqui também a gente tem essa conexão. Aqui essa entrada, né? Que é para você estar conectando o suporte. Aí vem esse suporte, para você estar instalando a parede. E acompanha esse parafuso, porque você está parafusando aqui e está instalando. Essas duas antenas é para conectar via Wi-Fi, né? Então aqui eu vou estar ligando ela e demonstrando para vocês como que a gente configura ela. Ligamos a câmera. Então aqui, para a gente estar configurando, eu vou estar conectando esse cabo RJ45. Lembrando que o cabo está conectado aí no meu modem, né? O meu modem, que é o mesmo que eu utilizo o Wi-Fi. É necessário... Ela fez o barulho indicando que foi ligada. Lembrando novamente, repetindo aqui, que o cabo tem que estar conectado ao modem de internet, tá? A gente vai conectar ele aqui. Aí ela informa que foi conectado um cabo de internet, certo? Aqui, deixa eu verificar se eu consigo mostrar para vocês. É, ficou legal. Então aqui, pessoal, eu vou estar conectando ela no aplicativo. O aplicativo que eu vou estar utilizando, esse daqui, eu vou falar aqui para vocês, é o IC. Dentro do... Aí no link do vídeo, eu vou estar deixando disponível o link do download, tá? Então aí vocês podem estar baixando. Lembrando também que acompanha o QR Code na caixa e no manual para você estar baixando o aplicativo. Então, aqui eu abri o aplicativo. Agora eu vou estar mostrando para vocês. Eu estou conectado aqui no Wi-Fi, na mesma rede que a câmera está conectada via cabo. Então aqui, a gente vai estar adicionando a câmera. A gente vai clicar aqui nesse sinal de mais. A gente vai clicar na segunda opção, adicionar câmera compartilhada. Aí aqui, a gente vai apertar aqui em cima desse desenho do QR Code. A gente vai escanear a câmera. A partir de trás é o QR Code que vem nela. A gente clica em confirmar e vai pedir um nome. Aí eu vou colocar o nome teste. Aí você pode estar nomeando ela. Porque, por acaso, se você tiver mais de uma câmera, aí você pode colocar uma câmera na sala, no quarto, enfim. Aí você pode nomear cada câmera aí para você saber onde que ela está. Lembrando também que você pode conectar até 50 câmeras no aplicativo. Então você pode ter 50 câmeras dentro da sua conta. Aqui está carregando. Ela apareceu como online. Eu vou estar colocando a caixa aqui na frente, para vocês verem. Certo? Ó, eu vou colocar lá para fazer a rotação para baixo. Aqui a gente tem a opção de escutar o som, o ambiente. E aqui, nesse pressione diálogo de voz, é para você estar falando, reproduzindo o som, né? Aí você pode falar aqui pelo celular e vai reproduzindo a câmera. Aqui a gente pode deixar nesse modo fluente. Que a qualidade fica mais baixa, porém, utilizando o 4G é melhor do que o HD. Dependendo do local que você está aí, dependendo do sinal, né? E também deixar no HD. Lembrando que aqui ela está conectada na minha rede. No caso, meu celular está no Wi-Fi. Aqui agora eu vou estar mostrando para vocês como que vocês fazem para estar conectando ela diretamente no Wi-Fi do seu modem. Então, ó, a pessoa aqui. Deixa eu abrir o aplicativo para vocês verem, ó. Configurações básicas, imagem para cima e para baixo, imagem virada. Aqui vocês podem estar deixando ela configurada aí. Colocar uma senha para acessar a câmera. Configuração de alarme. Aí você pode colocar para ela fazer um alarme. Para gravar o vídeo com alarme. Aqui é para você gerenciar o armazenamento, no caso, do cartão de memória, tá? Aqui mostra o quanto que já foi consumido. E esse loop vídeo é para deixar naquele modo que ela vai gravando por cima. Se você colocar pare, que é esse aqui, aqui na parte de baixo. Se você colocar pare a gravar, significa que quando o cartão estiver cheio, ela não vai mais gravar. Então, o interessante é deixar sempre esse loop de vídeo. Vamos lá, configurações avançadas. Vamos lá para a configuração de rede. Então, aqui, ó. Ela vai estar buscando a rede Wi-Fi que tem aqui. Eu vou conectar nesse TP-Link. Coloquei a senha. Salvar. Ela vai agora... Ela fez o áudio que ela está buscando a rede, né? A gente aguarda um pouquinho. Aqui, ela acabou de falar que foi conectado com sucesso. Aqui, é obrigado a eu colocar uma senha na câmera. Por quê? Porque ela está na minha rede Wi-Fi. Por segurança, ela sempre pede. Eu vou estar colocando... Um, dois, três, quatro, cinco. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, é que ela falou para mim colocar o nome. Mas, eu já tinha colocado o nome em teste. Vou manter ele. Salvar. Então, aqui no caso, pessoal. Agora, ela está conectada na minha rede Wi-Fi. Eu vou estar desconectando o cabo. Desconectei o cabo. Aí, ela falou que foi desconectado. Vou fechar aqui. Vou clicar para conectar novamente. Já retirei o cabo. Vamos aguardar um pouquinho. E aqui, acabou de ser conectada. Vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver, ela está conectada. Agora, eu vou estar... Agora, eu vou estar fechando aqui o aplicativo. E vou estar conectando no meu 4G. Já conectei no 4G. Aqui, ela apareceu como offline. Vamos aguardar um pouquinho. Apertar sobre. Aí. Agora, apareceu como online. Agora, eu estou no 4G. Não estou mais utilizando a rede Wi-Fi. Como vocês podem ver aí na parte superior. Então, pessoal. É isso. Aí, aqui e agora. Qualquer lugar que eu estiver. Em outro país. Em outro estado. Até dentro de casa também. Eu posso estar conectando ela. De qualquer lugar. Aí, é só deixar ela conectada na rede. Wi-Fi. E... E é isso aí, pessoal. Lembrando que, se por acaso. Você quiser redefinir, por exemplo. Ah, vou conectar em outra rede Wi-Fi. É... Não sei. Qualquer coisa que for necessário. Você está resetando. Aí, você pode resetar. E a configuração é a mesma. Para você estar conectando. Aí, vai resetar a senha. Vai resetar o nome. Vai resetar a rede Wi-Fi. E ela vai voltar com a configuração de fábrica. Certo? Deixe seu like aí. No nosso vídeo. Qualquer dúvida. É só nos chamar aí no campo de mensagens aqui do YouTube. E estamos à disposição. Tchau. 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 E aí